Esse homem que nós vamos revelar aqui agora vai te ligar pedindo perdão, quer saber quem é? Inclusive com letra inicial, respira fundo, se concentra, vem com a gente porque esse homem que vai te ligar pedindo perdão Inclusive com letra inicial, olha, você está no Claro Evidência online e ele vai te pedir perdão Mas ele não está mais como você o deixou, tá bom? Tem uma energia aqui de desconexão de si mesmo, tá bom? Sim, ele vai te pedir perdão, mas eu vejo que aqui o perdão na verdade liberta Selar um ciclo, é finalizar um ciclo sem ter que ficar aquela aresta, sem a para, tá bom? Ele não está mais como era antes, nem você mais está como era antes de alguma forma É alguém ligado ao seu passado, sim, vai te ligar pedindo perdão Pode até ser que ele vislumbre uma esperança com o ato de pedir perdão em te ligar Mas a partir do momento que começa a conversa, ele tem a queda de si e se dá conta que nem você mais é aquela mesma pessoa E que a vida foi em frente, seguiu em frente Então é muito mais uma condição, uma oportunidade que a vida dá de vocês encerrarem o ciclo de uma vez por todas Sem mágoas e seguir em frente, libertar o perdão, porque quando a gente dá o perdão a gente também se liberta junto Então decreta, joga para o universo Universo, eu escolho viver o lado positivo da vida Universo, eu escolho viver o lado positivo da vida Decreta, universo, eu escolho viver o lado positivo da vida Vamos à letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Vem com a gente P, S, L, M, R e G Aí está